Ajuda do banco na minha plantação. Então, eu tenho essa plantaçãozinha aqui de flores, né? De flores, tem esse pé de arrumbo aqui, né? Tem esses pezinhos de pimenta, né? Tem essas flores aéreas aqui, né? Então, aquele banquinho ali, ele me ajuda muito, sabe? Por quê? Porque daí eu sento ali, ó, né? E vou arrancando o matinho, ó, né? Porque se eu for ficar agachado aqui, tá cobrindo. Aí eu sento aqui, ó, né? E vou arrancando, ó. Vou arrancando aqui com a mão assim, né? E o banquinho ajuda muito, né? Então, se você arrumar um banquinho, fica mais fácil para você cuidar das suas plantações. Olha aí para você ver que show que é, ó. Né? Essa é a minha plantação aqui. Então, Cadê o banquinho? Aí, o banquinho está aqui, ó, né? Aí eu preciso ficar agachado. A ajuda do banquinho na minha plantação. Compre um banquinho para você também. Compre um banco para você também. Compre um banco e tudo bem. Vem! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no meu canal. Dá um like. Compartilha. Hã? Aqui, estou fazendo aqui um... Mexendo com as minhas terras aqui. Hã? As terras adquiridas aqui, né? Na verdade, essas terras estão arrendadas. Eu arrendei. É isso aí. Um bom domingo para vocês. Curte os vídeos. Compartilha. Se você não rir, a gente devolve o seu dinheiro. Arranque o mato. O mato só prejudica a sua planta. O tempo tem que arrancar. O tempo tem que arrancar.